Eu já não quero mais ficar a pressão, né? Eu já não quero mais ficar a pressão, né? Eu vou embora, juro que não volta atrás Pode chorar, pode sofrer Eu vou levar a minha vida sem você Vou afogar a minha despesa na cachaça Se eu ser carinho, caçom, desce uma caixa Pode chorar, pode sofrer Eu vou levar a minha vida sem você Vou afogar a minha despesa na cachaça Se eu ser carinho, caçom, desce uma caixa Eu vou levar a minha despesa na cachaça Eu vou levar a minha despesa na cachaça Eu vou levar a minha despesa na cachaça Eu não posso passar por lá, juro que não vai ficar a minha despesa Eu vou levar a minha despesa na cachaça